Ok, inquisidores. Um grupo criado pelo próprio Imperador Palpatine para caçar os pouquíssimos Jedi sobreviventes da Ordem 66. Os inquisidores eram todos ex-Jedi, né, que foram corrompidos, uns foram forçados a se corromperem, outros foram para o lado sombrio porque eles quiseram, por não concordarem com a Ordem Jedi naquele momento, indo de frente com tudo o que a Ordem Jedi significava. E o grupo estava ativo basicamente desde o dia 1 do Império, segundo o próprio Omnibus do Vader. Cadê? Aqui. Omnibus do Vader aqui atrás. Tipo, as histórias desse quadrinho começam bem na viradinha da República para o Império e os inquisidores já estão lá. Principalmente o grande inquisidor já está lá. Então é um grupo que começou não literalmente no dia 1, mas assim, no primeiro ano já estava lá caçando Jedi e tudo mais. Mas olha só que interessante. Acabamos de descobrir que dentro do cânone já existiu um proto-grupo de inquisidores que não só é meio que a ideia inicial, aparentemente, dos inquisidores, mas também era muito mais cruel, muito mais maldoso, impiedoso mesmo. E cara, os inquisidores já eram mega monstrões. Imagina isso potencializado. Vamos dar uma olhada. Eu sou o Norton, sejam muito bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal pra você que curte Star Wars. Antes da gente entrar no assunto, eu preciso avisar que vão rolar spoilers específicos, um pouco grandinhos até, da primeira fase da Alta República, que está saindo aqui no Brasil. Começou a sair a segunda fase agora, principalmente nos quadrinhos. A primeira está saindo ainda, vai sair o último livro, pelo universo dos livros, né? Se não me engano, de cabeça agora. Mas ainda está saindo. Primeira fase, eu vou precisar entrar em spoilers específicos sobre um tema muito específico, entendeu? Então prossiga por sua conta e risco, tá? Se você está acompanhando a primeira fase da Alta República, pode ser lendo os quadrinhos ou lendo os livros. Bom, esteja avisado. Prometo que eu não vou contar muita coisa dali, mas eu vou precisar revelar uma coisa específica pra contar essa história, fechou? Falando na Alta República, eu te convido, cara, se você quiser ler algum material bem legal de Star Wars... Ah, Norton, quero começar a ler os livros, quero começar a ler os quadrinhos, não sei por onde eu começo. Cara, começa pela Alta República. Tá saindo aqui no Brasil, não saiu tudo, mas as partes... É meio ouço falar isso, né? Mas as partes mais importantes já saíram. Nos livros, por exemplo, temos a Universo Geek trazendo os livros de Star Wars da Alta República. E eles estão trazendo as duas trilogias principais, que é a trilogia do livro Luz do Jedi, que é Luz do Jedi, Ascensão da Tempestade e Estrela Cadente, é a trilogia principal dessa primeira fase. Também eles estão trazendo a trilogia secundária, que é o Na Escuridão, Fora das Sombras e também anunciaram o Midnight Horizon, que é o último dessa fase. Apesar dessas duas trilogias estarem na mesma fase, eu recomendo, sinceramente, que você leia uma trilogia e depois leia a outra. Dá pra você ir intercalando, tipo assim, Luz do Jedi, Na Escuridão, Ascensão da Tempestade, Fora das Sombras. Dá pra você pular de uma pra outra, mas eu recomendo que você termine uma e depois termine outra, porque as duas trilogias não têm o mesmo ritmo. A principal é muito mais pauleira, mais grandiosa. A secundária ali é uma coisa mais íntima, de certa forma, com casos muito mais localizados, no micro. Tem coisas grandes acontecendo, mas é muito mais voltado pra um grupo específico, eles vão trocando, mas é mais voltado pra eles, enquanto a trilogia principal é grandiosa, explosiva e tudo mais. E ao mesmo tempo também tem os quadrinhos que, bom, segue a mesma recomendação. Pega uma fase, seja Alta República ou Alta República Adventures, o High Republic Adventures. As duas fases a Panini já lançou, já começou a trazer, né? A segunda fase também. Pega uma linha e segue sem medo de ser feliz. E, por que eu falei tudo isso agora? Porque se você quiser comprar qualquer um desses livros, compra pelo meu link na Amazon, cara, porque assim você me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Vem uma pequena porcentagem pra mim, que me ajuda a manter o canal, e não alterem nada o preço das coisas que você compra, fechou? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dá uma olhada lá. Eu sempre falo isso, mas leiam Luz Jedi. Começa dali. Meu tá aqui atrás, né? Começa nesse livro que, mano, é pipipitiu. Enfim, Alta República Inquisidores. Essa fase da Alta República, esse momento em Star Wars, começa ali aproximadamente 200 anos antes do Ameaça Fantasma. A República tá se expandindo, trazendo mais planetas pro seu guarda-chuva, e essa área que eles tão trazendo, a gente vai conhecer no futuro como Orla Exterior. Os Jedi estão do lado da República, ajudando, né, nessa anexação. Anexação? Tá certo essa palavra? Eu tenho quase certeza que sim. E os inimigos da VEI são os Nihil, que são saqueadores, um grupo relativamente grande da Orla Exterior, que estão dando trabalho para a Ordem Jedi e pra República, tentando impedir esse avanço da República para esses planetas, para esse território da galáxia. Lá na gringa, nos Estados Unidos, eles vão começar a fase 3. Aqui a gente tá entrando na fase 2 agora. A fase 3, ela se passa um ano depois da fase 1, por isso que eu falei que vai ter um pouquinho de spoiler. É assim, a fase 1 começa 200 anos antes do Ameaça Fantasma. A fase 2 vai pra 150 anos no passado, da fase 1, entendeu? Tipo, vai mais pro passado ainda. E a fase 3 é um ano depois da fase 1, entende? Fase 1, fase 2 no passado, fase 3 logo após a fase 1. A fase 1 acaba ficando no meio. E essa fase 3 justamente vai mostrar esse confronto maior entre os Nihil e os Jedi. Porque assim, e aí entra um pouco do spoiler, os Nihil ganharam. Eles eram uma sova nos Jedi na República, e dentro desse um ano, eles começaram a tentar se aperfeiçoar pra lutar contra o Jedi de maneira mais direta. E é aí que entra o spoiler máximo, né? Os Nihil, nesse momento, eles estão em posse de criaturas chamadas de Nameless, ou sem nome, ou até Shikarai também é o nome que eles dão por causa de uma lenda antiga Jedi. Os Nihil estão controlando essas criaturas que literalmente se alimentam dos Jedi. Mas não se alimentam de comer a carne, é de comer a essência, a ligação dos Jedi com a força. Em uma entrevista ao site Star Wars.com, o roteirista Kavan Scott, que está atualmente escrevendo as HQs da Alta República, ele é um dos arquitetos dessa fase, na verdade, fala sobre como os Nihil estão se preparando pra enfrentar os Jedi. Justamente falando sobre os Nameless, que são essas criaturas antigas e misteriosas que se alimentam da conexão da força de um Jedi. Primeiro enlouquecendo os Jedi apenas estando próximo a eles, e depois sugando a energia vital do Jedi, transformando o corpo dele em pedra. Tá bom, Norton, já entendi. Nihil contra Jedi, criaturas... O vídeo não é sobre inquisidores? Cadê os inquisidores, meu chapa? Então, nessa entrevista do Kavan Scott, ele começa a falar um pouco mais dessa nova fase e tal, e ele fala um pouco sobre um cientista maluco chamado Barão Bolan, que faz experiências bizarras, principalmente pra tentar criar estratégias pra lutar contra os Jedi. Entendeu pra onde a gente tá indo? Esse personagem tá do lado dos Nihil nesse momento, e ele tá fazendo testes. Segundo o próprio pro Kavan Scott, ele tá fazendo experiências com seres que têm acesso à força, com pessoas que têm acesso à força, para transformá-las em caçadores de Jedi. Sacou a parada? Abre aspas pro Kavan Scott. O Barão Bolan está fazendo experiências com usuários da força para transformá-los em caçadores cruéis, com uma missão e apenas uma missão. Encontrar e sequestrar jovens sensitivos a força. Ao fazer isso, ele uniu a maioria dos seus caçadores a um ou mais nameless, ou inomináveis, ou sem nome. Uma parceria que só causa problema e dor para as próprias crianças. Como as crianças lidam com esse trauma? Bem, você terá que ficar atento às minhas futuras histórias e às do George Mann também, para descobrir. Ou seja, o que o Barão Bolan tá fazendo é pegar usuários da força e transformá-los em caçadores de Jedi, mais precisamente em caçadores de crianças com acesso à força. Vamos lembrar que os Inquisidores, eles foram criados pelo Palpatine para caçar Jedi e também para sequestrar crianças com acesso à força, como a gente viu lá em Rebels. Basicamente, o Bolan tá criando aqui um proto-grupo dos Inquisidores. Eles têm basicamente a mesma função, cara. Quantos basicamente eu falei agora? Conta aí, me fala, porque eu também perdi a conta. Só que a treta é que eles andam com os nameless, que se alimentam de conexão com a força. Então, eles pegam as crianças e botam do lado dos bichos, que deixam as crianças malucas. Só do bicho estar perto, o Jedi já tem alucinações e ele pode sugar a energia vital da criança, transformá-la em pedra e matar a criança. Por isso que eu falei que é muito mais cruel, porque não é só, com muitas aspas, raptar lá, pegar a criança e levar para sofrer experimentos. Vai com a criatura que vai tentando se alimentar da criança durante todo esse tempo e ela vai sofrer alguma coisa, alguma experiência. Essa criatura está envolvida também. É muito mais cruel. Como eu falei no começo do vídeo, os Inquisidores, de ação barra pesada, eles torturam, eles matam, mas, né, aparentemente esses proto-Inquisidores, que ainda não tem um nome no dia que esse vídeo tá saindo, andam com criaturas que podem se alimentar dessas crianças, que causam alucinações nessas crianças. Mano, doideira, né? Não podemos afirmar ainda que há uma ligação entre os dois grupos. O Palpatine ficou sabendo, no futuro criou os Inquisidores se inspirando ali, pode ser que eles vão para uma linha assim. Só que a gente não pode confirmar nada ainda por enquanto, mas assim, vamos deixar claro que a ideia, a proposta é bem parecida e eu acho que eles vão acabar fazendo essa ligação, que tipo assim, no futuro, o Palpatine estudou sobre os Nihil e descobriu esse grupo de caçadores de Jedi barra crianças, que são seres com acesso à força, que foram torturados em experiências e ficaram do mal. Faz sentido ele seguir essa lógica, tipo, pô, isso aqui é interessante, só que eu vou trazer para o lado Sith da parada, porque os Nihil não são Sith. O Palpatine pega e junta isso com o lado sombrio, com essa conexão com a força, como o lado sombrio dá mais poder, a raiva, o ódio. Faz sentido ele olhar para essas experiências Nihil e trazer para ele como um Sith. Trazer isso para um grupo de lacaio Sith, o que é diferente, mas a proposta é bem parecida. O que vocês acham? Comenta aí embaixo e comenta aí se você também achou muito, muito cabuloso esse grupo de Proto Inquisidores, que ainda não tem um nome, provavelmente terá assim que eu tiver atualizações, que eu conseguir ler os livros novos que vão começar a sair ainda nos Estados Unidos. Eu posso trazer aqui para o canal para a gente continuar batendo um papo sobre isso. Comenta aí embaixo. Gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Eu reparei agora. Pera aí, eu tô olhando aí. Oh, você não deixou o like no vídeo? Poxa, deixa o like, mano. Fortalece muito, muito, meu trampo. Muito obrigado para você... Muito obrigado para você que deixou o like. Também se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo, fechou? Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Twitter, Instagram, Twitch, TikTok. Me segue lá se tiver afim. Muito obrigado. É isso. Valeu, me despeço. É nóis. Tchau.